Hello galerinha da internet, sejam bem-vindos a House, que é um jogo que eu achei super fofo Tava com vontade de jogar ele já faz um tempo E bom, ele não é tão fofo quanto parece, eu acho Ele é de terror, mas cá pra nós, nunca que isso aqui vá assustar, não é mesmo? Afinal o jogo é todo em 8-bit, assim, um desenho mó bonitinho Enfim, vamos lá, vamos lá Será que vai ser assustador ou não? Não vai não, não tem como Não tem como, é fofinho o jogo Ó, então vamos lá, deixa eu preparar aqui, tô pronta já Vamos desce, desce, tomate, não seja assustador não A gente já vê ali que a menina tá na cama e porque que tem dois olhos ali embaixo da cama Acorde, vamos acordar Ah, que bonitinha ela Ah, era só o sapato dela, gente, tá safe, não era bicho não, tá? E aqui é com setinha, não é WSD não O que que é isso aqui? TV, ligaram a TV, vamos ligar a TV? O que que pega aqui, Zé? O que que é isso é isso? Que desenho assustador Ai, que bonitinho, é um sapinho, fofo Tem como acender, vamos ver o que que dá pra não mexer aqui Gente, a luz tá piscando O que que é isso caído aqui, esse gabonete? O que que é isso? O que que tem caixas aqui? Será que eu me mudei? Acho que eu me mudei recentemente pra essa casa, casa nova E esse negócio caído aqui, será que é uma toalha? Água não deve ser, né? Tem um caderno aqui Dia de mudança, falei a mudança lá As caixas ali, ó Menina, tem que abrir as caixas, arrumar os trens Desde a mudança, eu às vezes não consigo dizer Se eu estou acordada ou se estou sonhando Os dias estão começando a se misturar Eu acho que essa casa não é coisa boa não, viu? O carro mudou Vamos deitar de novo? Melhor ficar deitada aí, não, não quer Não tem como, não tem como Ai, que que é isso? Gente, tem uma sombra aqui, que que é isso? Foi embora Deixa eu apagar a luz de novo pra ver o que acontece É só sair da porta, tudo bem? Escure shift para correr Correr Quem quer isso aqui? Ô menina, vá comigo Eu odeio essas paredes É minha irmã, deve ser minha irmã Ô minha irmã, eu odeio essas paredes Por que que você odeia? Porque tem uma foto minha aqui Essa aqui sou eu, não é? Ah, tem um retrato meu aqui, eu achei bonitinho O que que é isso aqui? Não consigo abrir, ok Ok, tudo bem, vamos deixar pra lá essa porta Afinal ela tá muito fechada, não tem como abrir Pera aí Eu acho que essa foto aqui que é a minha Essa aqui sou eu, aquela ali deve ser, não sei Essa daqui é minha irmã É minha irmã, vou entrar aqui no quarto Desculpa, é da minha irmã? Será? Deve ser da minha irmã Vamos acender a luz, né? Acender a luz Ih, não acende Ah, que coisa O quarto da minha irmã não acende a luz Como é que ela tá sobrevindo? Tem um banquinho aqui, ó Queria subir nele O que que é isso aqui? Tem um caderno aqui embaixo, não dá pra ler, não? Deve ser só livro Mas se for diário da minha irmã, eu gostaria muito de ler Não tem nada no quarto da minha irmã, não Galera, o que que tá acontecendo? Por que que o tapete tá flutuando, galera? Eita, véi, que doideressa Parou Meu Deus, o tapete tá me perseguindo agora O que que é aquilo? O que que é aquilo no quadro? O que que é isso? Não tem como acender a luz? O que que é isso, véi? Era outra pessoa Ele não falta O que que é isso? O que que é isso? Ah, deixa ele embora Tá vindo? O bicho tá vindo Ah! Como assim? Que bicho é esse, véi? Eu acho que eu tô na casa desses pita aí Não é pra eu tá morando aqui, não Pra fazer o que, né? Já tô aqui Cadê? Cadê minha mãe? Quero achar minha família Vamos lá Tchau e a gente Tá de novo Não vou ligar a televisão, não Porque a luz tava piscando Vai ver que é porque consumiu muita energia Quem que é essa pessoa aqui, véi? Isso aqui tava aqui antes? Tava antes Tô com medo Peraí, cadê o negócio que tava aqui nessa porta? Mas eu não consigo abrir ainda Que bizarro Vamos voltar pra cá Ai, isso aqui é um gatinho Ai, eu tô um gatinho É gatinho Tá dormindo, gatinho Uma bola de boliche com a caneta Ai, eu tô uma bola de boliche Acordei o gatinho Ai, gatinho Miau Ai, aurorinha O que eu faço com isso? Vou levar Vou levar essa bola pro estranho Que cozinha? Tá com goteira, hein? Pra que que eu fui mudar pra essa casa, gente? Ai, me explica O que que é isso aqui? Leite Eu joguei leite no chão Por que que eu joguei leite no chão? Não sei, como que faço? Mãe, desculpa Eu joguei leite no chão Nem ligou Mãe, não briga comigo, não Você conheceu a vizinha? Ela é muito flexível Será que ela faz balé? Já ouvi falar que tem pessoas flexíveis Será que é nesse sentido que minha mãe quis dizer? Eu não entendi Paguei a luz, hein, mãe Minha mãe não tá nem aí O que que ela tá arrumando? Lava um vazio Ah, não, ela tá fazendo uns lanches aqui, ó Dá um, mãe Por favor, se acalme, Tobi Eu sei que você tá com fome Tobi sou eu? Tobi sou eu Tô com fome mesmo Relaxa, Tobi Estou indo mais rápido que eu posso A luz tá estranha, mãe Deve ser a chuva, né? Tá chovendo, mãe Cuidado aqui, hein Que tem uma poça aqui Eu derrubei aqui, mãe Pegar isso aqui, falou Ah, não tem fome pra cá, não Cuidado com isso Essa é a bola da sorte do seu pai Meu pai joga boliche Cadê meu pai, hein? Cadê o meu pai, mãe? Por que que não tem retrato dele lá na sala? Eu acho que é... Mãe Mãe Tem um espírito ali, mãe Só tem retrato meu Da minha irmã e parece que da minha mãe Que barulho foi esse? Escutiu um barulho Mãe 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 acorda Meu Deus do céu Será que foi aquele espírito? Fala comigo, mãe Cadê o sanduíche, mãe? O que que é aquilo na janela? O que que é isso? Ah! Deve ser a vizinha Ela é flexível O que que é isso, véi? Fala comigo, senhora Ah, olhasse É... Jovenzinha Eu estava apenas espionando um pouquinho Apenas dando uma espiadinha Acho que foi isso que eu quis falar Tá achando que é BBB, querida? É outro canal Eu senti cheiro de sangue E eu pensei que algo poderia estar errado Algo poderia estar errado Olha pro pescoço da senhora Só já percebeu Acho que isso não é muito normal, tá? Será que foi ela que fez alguma coisa com a minha mãe? Tem sempre algo interessante acontecendo aqui Não sei o que que ela quis dizer Que não tem algo interessante acontecendo aqui sempre Eu acho que eu mudei agora, né? Então deve ser de antes de eu me mudar Você parece estar numa situação difícil Eu tô bem, senhora Não, mas eu não quero a ajuda dela Deve ter alguma forma de parar esses acidentes terríveis Tenha certeza de que você checou todos os quartos E não perdeu nada Às vezes a resposta que você precisa não está à vista Como que eu tenho que fuçar os trens aí pra eu parar com essas coisas? Uai, moça, me ajuda se a senhora sabe tanto Por que a senhora não me fala o que eu tenho que fazer? Vai agora, tem muita coisa para ser feita É muito importante que você limpe essa maldição, Tobi Que maldição Foi a senhora que me jogou maldição Agora eu tenho que limpar Tá bom, moça Credo, vai ficar aí olhando Aí ela fica ali na janela E a minha mãe? Eu vou recuperar a minha mãe? Não sei, mas eu vou levar essa bola aqui porque... Minha mãe levantou! Que que é isso? Que que é isso? Gente, a minha mãe cortou a minha cabeça Fora Levantou dos mortos e que... Falei que não era pra confiar que esse jogo era fofo? Falei? Meu Deus do céu, velho Velho, como eu acabo com essas coisas? Mais um dia, mais uma morte, né? Aparentemente Vou ligar a televisão não Que é pra economizar energia Será que aquele ali é meu pai? Meu pai é feio Vamos ver o que que tem aqui Ai, aqui é o banheiro Esse negócio de apagar a luz não dá certo Mas eu vou apagar Olha, tem um patinho ali que eu não consigo pegar Eita! Eu escrevi alguma coisa no meu diário Será que eu deveria... Mãe? Mãe, deixa eu só olhar meu diário Vou perguntar a senhora O que que a senhora tá fazendo que eu não entendi, não Ah, o banheiro Tem algo aqui, eu consigo ouvir Tá sussurrando pra mim Isso quer me fazer coisas horríveis Talvez... Talvez isso pare se eu ouvir Lá no banheiro, será? Tem alguma coisa lá Ó, mãe! A senhora foi embora Falei que queria conversar com a senhora Que negócio é esse aqui? Já não tava dando pra abrir essa porta? Ué? Tem de nada, não? Deixa eu ir lá no banheiro pra ver se tem alguma coisa Ó, eu tentei escutar aqui, não tem de nada, não Acho que não tem nada aqui, não Meu diário tá doido Passar aqui na minha irmã Ele, irmã, não está aqui, minha irmã? Onde está minha irmã? A luz dela estragou Tem que falar pra mãe Mandar arrumar Tem que chamar o Alessista Ai, gatinho! O gatinho tá acordado O gatinho O que que é isso aqui, gatinho? Eu só consigo pegar essa bola Eu vou deixar essa bola aqui Tá bom? Porque eu não quero perder, não Mas eu devia andar com ela Que ela é da sorte Mas sorte nenhuma Que eu tava andando com ela O que que me aconteceu? Minha mãe fez picadinho de mim Mãe, não vai aí, mãe! A vizinha não apareceu Mãe, mãe, mãe Mãe, toma um leite O que que eu faço com esse leite? Eu acho que não é pra isso, não Vou andar com esse leite Será que é pro gatinho? Meu Deus do céu A minha mãe, gatinho O que que eu faço? Essa bola tava ali Meu Deus! O que que é isso, gato? Gato, gato, gato Volta aqui Que barulho é esse? Que que é isso? Tem uma chave aqui Eu derramei o leite Tô nem aí, não Vou pegar essa chave aqui Deve ser importante isso aqui Gatinho Que lugar é... Que isso? Era minha irmã que tava aqui O piano caiu o lustre em cima Miau, miau, miau Vai direito, gatinho Me ajuda Ah, uma pequena garota E adorável Meu nome é Marty E eu sou uma lesma? Caracol? Você tem cheiro de que tá tendo um tempo difícil Tá tendo problemas Você tem cheiro de que tá tendo problemas Tá suando até E a suvaqueira que tá, hein? Você gostaria de ajuda? Eu quero ajuda Começou a pegar fogo Pegar, pegar a lesma Lesma me ajuda Onde? Como faz? Vambora, gatinho Gatinho, vambora Gatinho Ele parece muito ofendido com... O caracol na sua cabeça Ele tá com ciúme Não é hora de ter ciúme, gatinho Vamos Não consigo tirar ele, velho Ih, tem um... Não O que que é isso? Eu consegui correr Eu esqueci que eu consegui correr O que que é isso? Onde que eu tô? O que que... Ah, o que que é isso? O que que é isso? O que que... Uma ratazana gigante Comeu minha cabeça? Mano, essa casa tá muito mal sobrada, velho O que que eu faço? Eu não sei o que fazer A gente tem que dar um jeito Minha irmã já morreu Minha mãe já morreu Todo mundo já morreu Eu morri também Não consigo entrar Ai, aqui tá fechado agora Talvez seja a chave que tá na bunda do gatinho Seja pra entrar ali Ok, aqui tá tudo certo Por enquanto Caracol ali Caracol falou que vai me ajudar Nossa, esse... Esse... Eita, vambora Antes que esse trem caia aqui Olá, de novo Você parece que... Pode usar a minha ajuda Vamos pegar então Mesmo o gatinho não gostando de você Você pode ser útil O que que é aquilo ali em cima? Não gostei desse som Vamos embora Mãe? Mãe não vai Mãe? Não vai pra cozinha, mãe Mãe? Me ajuda Tira essa coisa da sua cabeça Isso é sujo Antes de higiênico Eu não estou sem apetite Mas eu vou fazer algo pra você Não, mãe Não faz Não, mãe Não faz nada, não Meu Deus do céu Eu acho que eu tenho que fazer as coisas Antes que as coisas aconteçam Vocês entenderam? O gatinho tá acordado Ok Como eu atraio o gatinho? Com leite Leite Rápido Antes que a minha mãe morre Ai, eu tô escorregando aqui agora Que útil Vamos lá Pega o leite Não Eu preciso daquela chave Coloque-se de volta na geladeira Quando você acabar Tá bom, mãe Pode deixar, mãe Que eu vou guardar direitinho Não Não vai Não vai, irmã Não vai lá, não Irmãzinha Eu odeio caracóis Mais do que eu odeio o papai O que o papai fez? Me conta A chave Eu tô esquecendo da chave Não, irmã Não vai por aqui Irmã Ela já foi Ela já foi Mas tomara que não tenha acontecido nada com ela Tá, e eu venho aqui E aí, o que eu faço aqui? A gente vai aparecer aquele bicho aqui O que é isso? Não sei O que é isso? Não sei, velho Não sei pra que que serve Ah, apareceu o bicho E agora? Bate nele Não, ele me... O que eu faço com esse bicho, velho? Eu tenho que dar um jeito De fazer tudo o que eu preciso fazer Antes que a minha família morra Como faz? Minha irmã tá deitada ainda Eu preciso manter ela deitada Como? Podia ter como, sei lá Arrastar essas coisas Ela falou que odeia caracol Mas não tem como soltar o bicho ali no quarto dela A sua irmã é tão fofa Você tá estranho, caracol Você acha que pode... Entendi nada Mas peguei o bicho Minha irmã não chegou aqui ainda, caracol Tipo, eu peguei esse leite, hein? Ai, não! Eu não era pra derramar aqui, não! Ai, eu sou uma anta! Agora já era Eu não consigo fazer o gatinho levantar E ele tá ofendido com esse caracol na minha cabeça Mãe, não vai, mãe Não vai lá, não, mãe Gatinho, sai daí Sai! Meu Deus, eu matei o gato! Não, eu queria... Eu queria jogar isso Meu Deus, gente, não Eu queria jogar isso perto do gato E não no gato Itens Eu tenho itens? Não Eu tenho a bola Será que eu consigo jogar a bola no rato? Meu Deus Vai! Não, não tem coisa Galera, peguei essa trap Não Achei que tinha como pegar a trap Galera, com a bola de boliche Acho que é pra eu pegar a trap Ok Como eu pego isso? Pica Não Eu peguei? Eu acho que eu peguei Ok Eu tô com um negócio Eu tô com a trap de urso Corre E eu vou colocar pra aquele rato Ai, eu não consigo abrir Porque eu preciso da chave Ai, meu Deus O leite Eu preciso do leite Eu preciso pegar o leite Rápido Ai, minha mãe não tá aqui ainda Ainda bem Peguei, peguei o leite Ok Não, mãe Não vai lá, mãe Vai, calma Ai, eu achei que pausava o jogo Quando eu pegava os negócios Eu tô nervosa Tá, vai Joga o leite Pega a chave Peguei a chave Peguei a chave Peguei a chave Tá, 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 tá É muito difícil de mexer Não é chave Eu preciso da chave Eu preciso da chave Ok, vai, vai, vai Vai, pega os itens Pega Eu não consigo pegar aqui dentro É sério Consigo sim Consigo sim Tava apertando errado Parabéns, Shelby Eu acho que Eu já fiz errado, galera Tá, vai, bota Não Quase que eu morro Vai, vai, vai Ok O bicho morreu Eu preciso pegar algo aqui O que que é isso? Eu não faço ideia do que que é isso Eu vou usar isso pra quê? Eu não sei Mas deve ser pra algo útil Ai, mano A minha mãe ainda Ai, a minha mãe caiu agora Eu vou usar isso pra quê? Isso é um machado O que que é aquilo ali? Socorro Acho que eu preciso de mais algum item Meu Deus O que que é aquilo, velho No quarto da minha mãe? Aquilo no quarto da minha mãe Por que que a minha mãe Fechou o quarto dela? Por causa do bicho? Que bizarro Galera Dessa vez ela não tá aqui O que que é isso? Tô com uma espingarda agora O que que é isso? Como eu entro aqui? Não tem como entrar aqui Tá Eu descobri que tem como A gente trocar rápido pras coisas Eu abro uma pasta O que que é isso? O que que é isso, velho? Tem um corpo aqui Tem um corpo aqui Eu tenho que fazer alguma coisa com isso O que que eu faço? Que barulho é esse? Eu acho que talvez seja a minha mãe caindo Ai O que que é isso? Eu tô batendo nesse negócio Tem um corpo Eu não sei O que 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 é isso, velho Eu peguei alguma coisa? Eu peguei alguma coisa O que que é isso? Que tá na minha mão Isso é um estilinho O bicho tá ali em cima E agora? Isso aqui não tem Não tem nada Como eu uso isso? Isso aqui Ai Acho que funciona Vamos jogar nesse bicho Vai Que ódio É muito rápido, mano É muito difícil Caraca, velho Ai, meu Deus Galera Esse jogo é muito complicado Mas eu quero muito finalizar ele Então se vocês quiserem Por favor, deixa o like aí Pra eu continuar ele Que eu vou trazer muito rápido Se vocês quiserem, por favor Convide 950 amigos Para assistirem também E deixarem o seu like Se vocês quiserem, tá bom? Tá bom? Só se vocês quiserem Se vocês quiserem, tá bom? Eu quero muito Eu quero muito dizer esse jogo É muito difícil Enfim, é isso Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir até aqui Até a próxima Falou Tchau, pessoal